Você sente que o brasileiro cuida bem do dinheiro? Não, imagina. Você acha que você cuida bem do seu dinheiro? Comenta aqui embaixo desse vídeo. Não, e assim, quando a gente olha para os dados, números, a gente vê... Ah, meu Deus, que triste. A gente vê... Que adolescente ter que... Que não cuida. Olha, só durante a pandemia, mais de um milhão e meio de pessoas ficaram inadimplentes, que não estavam antes. Ou seja, pessoas que não estão conseguindo pagar as suas dívidas. Porque uma coisa é você estar endividado. Ou seja, você tem uma parcela para pagar. Isso já é o endividamento. Passou no cartão de crédito em duas vezes, já está endividado. Outra coisa é você não conseguir pagar essas parcelas ou não conseguir pagar o boleto. Aí você fica inadimplente. E essa é a maior demonstração de que o brasileiro não sabe. E são mais de 65 milhões de brasileiros nessa situação. E o brasileiro gasta... O gasto dele é o que? É extinto? É vazio? O que faz? Aí depende. A gente vive num país muito desigual. Quando a gente fala que pouquíssimas pessoas ganham muito e muitas pessoas ganham pouco. E com a pandemia, a gente tem mais pessoas ainda ganhando ainda menos. Então, até oito anos atrás... Não, menos. Vai até quatro, cinco anos atrás. dava para falar que era muito por conta da falta de educação dessas pessoas e de uma necessidade extrema de viver o presente. Então, eu quero ter agora essa política de dar crédito para todo mundo, financia mesmo. 45 vezes. 45 vezes. Ferrou milhões de pessoas. Porque não é sustentável. No momento em que os empregos começaram a terminar, a acabar, essas pessoas tinham dívidas de longuíssimo prazo, com juros muito altos, que o Brasil é um país de juros altíssimos, a dívida aqui é ruim. Tipo, nos Estados Unidos, tem muito mais endividado. Mas os juros lá são muito baixos. Aqui, a gente tem menos endividamento, mas o endividamento péssimo. Muito ruim. E aí, o que aconteceu? Todo mundo se fodeu. Tem um amigo meu que trabalha numa empresa que faz cobrança. Ah, coitado. É, faz cobrança. Mas ganha um dinheiro. É super bom, porque ele falou que durante essa pandemia também tem uma galera que está querendo se livrar dos seus problemas. Porque convive com eles diariamente, né? Você tem tempo para pensar neles. Talvez você não trabalhando, ou ficando mais em casa. As pessoas estão querendo também se livrar desse problema. E ele me falou uma coisa que absolutamente eu não sabia. Que se você tem uma dívida hoje, você pode negociá-la por muito menos do que você realmente deve. As pessoas querem os bancos, os credores. Eles querem que você pague suas dívidas. Então, às vezes, não tem muito sentido você ficar devendo durante tantos anos se você realmente enfrentar o problema, né? E sabe o que é pior ainda, Rafinha? É que quando você é um bom pagador aqui no Brasil, você se ferra mais ainda. Por quê? Por quê? Porque essas empresas, elas estão dispostas a negociar com quem parou de pagar. Mas elas não estão dispostas a negociar com quem paga. Ah, entendi. Perfeito. Por exemplo, quem tem um crédito consignado, aquele que cai direto na folha. Não importa que você está pagando juros abusivos. Você está pagando 3% ao mês sobre um dinheiro que certamente você vai ter. Porque o consignado é aquele que pega direto na folha, né? Tipo, já come do salário da pessoa. Ou seja, é 100% de garantia que eu vou receber aquilo de volta. Sim. E costuma ser entre 2% e 3% ao mês de juros. E não tem nem como a pessoa não pagar. Falar, não, não vou mais pagar. Não tem como. E essa pessoa se ferra, porque ela não consegue renegociar. Mas a pessoa que dá o balão, essa consegue renegociar. Então, é isso. Porque as dívidas todas que ele me falava eram de realmente... Do dia, você estava esquecidas. Pessoas que dissumiram. E vou explicar por quê que isso acontece. No fluxo de caixa de um banco, pensa, você ficou inadimplente esse ano. Tá. E aí você não pagou neste ano. Quando os bancos fecham o seu período anual, digamos assim, fecha o caixa de 2021, aquilo que você não pagou já entrou como uma despesa. Tipo, já entrou, diz meu pai, tipo, foi pro buraco. Tá. Dane-se. Já entrou naquele fluxo daquele ano. Então, tudo que vier de lá pra frente é lucro. Porque o teu dinheiro, se você não pagou no período passado, no ciclo passado, e você vai pagar nesse ano agora, me dá qualquer coisa aí, porque vai ser lucro. É isso. Porque eu já contei com esse prejuízo no ano passado. Tem coisas que são enlouquecedoras, assim, do dinheiro, cara.